O que aconteceu lá foi realmente um absurdo, porque fomos tirar dos nossos lares a força, porque ninguém queria sair de lá, pessoas que moravam já lá naquelas residências há 40 anos, 60, 70 anos, então ter que sair de sua casa, ser mais nem menos de uma hora para outra já é difícil, e principalmente sem um centavo, porque o governo depois de muita luta que resolveu pagar as benfeitorias, e o restante ficou para depois se resolver e até hoje, desde novembro, se arrasta e ainda não recebemos o restante. Então, já houve sete óbitos na comunidade, a comunidade já não está mais unida como era, estão todas espessas, estamos passando por graves problemas psicológicos, pessoas com depressão, e não temos assistência nenhuma, nem psicológica, nem financeira, ninguém tem ajuda de custo para pagar os aluguéis que estão sendo obrigados a pagar hoje, porque ainda não recebeu a sua indenização. Então, a coisa lá no Parque São Francisco, Camaragibe, Recife, está muito difícil. Você diz que aqui na Copa tu é dono do pedaço, que pela lei da FIFA baiana não tem espaço. Você diz que aqui na Copa tu é...